Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Então é isso, meus amores Esse foi o nosso tour de hoje Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus